Chama na bota meu vaqueiro Sem raiz da paixão a pegada é diferente Tô de gravações, gravando ao vivo Olha eu nasci e me criei no âmbito do cavalo O meu DNA é do interior E de repente eu vim parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Quando eu escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas não larga minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado E mais não larga minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Novo distrito moto, stop lanche, multicultura, nova esperança Sem raiz da paixão a pegada é diferente Olha eu nasci e me criei no âmbito do cavalo O meu DNA é do interior E de repente eu vim parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Quando eu escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas não larga minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado E mais não larga minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Equipe diferente não estranho Se é porrozão mas dá paixão seu menino A pegada é diferente